Na manhã desta quarta-feira, o senhor Edivaldo Pereira Soares acionou a polícia militar, que se dirigiu até uma residência na rua Travessa 6, na Vila Goiás. Segundo o senhor Edivaldo, sua filha estava sendo agredida pelo seu próprio companheiro. Aí me açava de morte, ele e essa criança aqui. E aí hoje o que aconteceu? Resolvi buscar ela e tirar ele de casa. Aí chamei a polícia, a polícia deu o maior apoio aí, e quando chegou ainda encontrou ele armado ainda. E a sua filha, relatou alguma coisa para o senhor? Ela, sempre ela escondia um pouco, né? Mas a gente sempre sabia de mais pouca coisa por ela. E hoje o que ela falou? Não, ela fala que ele fazia isso mesmo com ela e eu vou levar ela hoje comigo. Estava mantendo ela em cárcere privado? Ela não só saia, disse que fosse mais ele, porque por causa do ciume. O problema mais não era nem esse, o problema mais era judiar, bater nela, né? Então, eu me ia assar de morte. Aí eu resolvi buscar ela. A polícia militar abordou o suspeito, Cristiano Freitas da Macena, de 24 anos, em frente à residência e localizou uma arma de fogo calibre .38 com três munições intactas. Bom, nós fomos procurados, né? Pelo um pai e ele nos relatou que a filha vivia com esse rapaz, que foi flagrado aqui agora, né? Sob ameaças aqui nessa residência e relatou o caso. E nós já estivemos aqui, semana passada, nessa residência, onde as informações é de que estava tendo constantemente, né? Briga do casal e ele ameaçando a esposa. E, porém, deslocamos agora, né? Informação de que ele estaria com uma arma de fogo. E deslocamos até aqui. Quando íamos chegando, ele também estava chegando na residência. E, como nós já o conhecíamos, efetuamos a abordagem e com ele foi localizado um revólver calibre .38 com três munições intactas. Em entrevista, Cristiano relatou que não agredia a companheira, que apenas discutiam. E disse que a arma de fogo apreendida não tinha nada a ver. Por que você está mantendo a mulher em cárcere privado? Isso é mentira. Sim, senhora. O que era que estava acontecendo, então, aí? Aconteceu uma briga só. Isso aí já é desde o começo. Tem pessoal que implica comigo aí. Sei quem é. E a arma que você está utilizando? Não, isso aí não tem nada a ver com isso. Pode perguntar a qualquer um. Pergunte ela se eu já ameacei ela com alguma coisa. Então você não estava mantendo ela? Não, não mantinha. Você é casado com ela? Sim. Tem filhos? Não estou junto com ela, não. Há quanto tempo vocês estão junto? Oito meses. Por que disseram que você estava mantendo ela em cárcere privado? É justamente para querer ver isso que está acontecendo agora. Nem daqui eles são, nem aqui eles moram. Entendeu? Você chegava a agredir ela, alguma coisa assim? Teve uma briga. Realmente uma briga. Você bateu nela? Ela passou ela de morte, alguma coisa desse jeito? Não, negativo. Por que foi essa discussão? Qual motivo? Isso é coisa de casal. Na casa vivia Cristiano, a companheira que supostamente era agredida, e uma criança. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de plantão, junto com a arma apreendida e a motocicleta que foi conduzida por medidas administrativas. Obrigado. 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 Obrigado.